Queria agradecer e dizer que me sinto honrado de participar aqui dessa sessão inaugural da Câmara. Importante a gente que mora no município, trabalha no município, participar desse tipo de ação. Obrigado mais uma vez. Saudações. Hoje, na abertura desta casa, aqui em Mairi, quero saudar a todos os vereadores, em nome do presidente Alain, o vice-prefeito Gustavo, em nome de nossos secretariados, em nome de Diódico, que está presente, quero mandar um abraço para ele, todos que estão aqui, nossos representantes e a população mairiense, nessa noite da abertura dessa casa legislativa, que é a Câmara de Vereadores de Mairi. Dizer a população de Mairi, o ano de 2024, abre as portas para os trabalhos continuarem. É um trabalho de sete anos, completamos agora oito anos. E dizer à população, muitas coisas importantes vêm por aí. Nós temos hoje várias obras importantes para ser entregues neste município. O que passou antes de sete anos, vamos pensar agora nesse presente, que é o 2024. Obra do Governo do Estado, Colégio Abelado Moreira, brevemente será entregue. Delegacia de Polícia Civil, Complejo Policial Unitar, pavimentações, água do distrito de Ponte de Mairi, e muitas coisas demais. Estrada de Mairi, Angico, a tão sonhada estrada, brevemente será entregue à população de Mairi. E pelo recurso nosso, várias praças serão feitas, no povoado de bom sucesso, povoado de boa pai e distrito de Arueira, as praças vão ser feitas com recurso próprio. O recurso de você, cidadão, que paga o imposto, recurso que vem de imposto do governo federal, do governo estadual, que se transforma em políticas públicas. Como o meu colega Novo Cororó fala, as políticas públicas têm que chegar até o cidadão. E também, agradecer também à população mairiense por ter participado de uns carnavais tão importantes para a nossa região, e para a Mairi, que é o carnaval cultural, é o carnaval da careta, é o carnaval da banda de sopro, de pé de serra, que todo ano essa gestão vem através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazio. Eu quero deixar aqui o final, da palavra de Jobop, o mairiense se despedindo praticamente de 24, 31 de dezembro, eu não estou mais sendo prefeito da cidade de Mairi. É a minha palavra, população mairiense, é de gratidão por tudo que vocês têm feito. Pela minha pessoa, eu retribuindo com trabalho, com dignidade, honestidade. Eleição em 2024, permaneça firme, que vote no candidato Jobop. É o projeto que não pode parar. É o projeto de Mairi para ser mais quatro, mais quatro, para Mairi andar no caminho bem, e o caminho do bom não pode ser abortado por qualquer coisa. Então, bom, é o projeto de Jobop com toda a sua equipe. Um abraço a todos. Olá, pessoal, muito boa noite. Meu nome é Vitor Aragão, eu sou gerente do Cicópio Copenar de Mairi. Estou passando aqui para agradecer o convite, nosso presidente da Câmara, o vereador Alain, para marcar presença nessa sessão solene de início do ano legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Mairi. Quero aqui parabenizar todos os vereadores presentes, toda a população mairiense presente também nessa sessão. Desejar aqui muito boa sorte a todos nesse ano de 2024. Deus abençoe todos grandemente dizer que o Cicópio Copenar está de portas abertas para toda a população mairiense. Estamos juntos. Boa noite a todos. Tenho a satisfação de ter participado aqui da abertura dos trabalhos legislativos do ano 2024. E com muita alegria e satisfação vi os vereadores se manifestarem com suas expectativas. O executivo fazer um relato do que tem sido feito pelo município e torço que a população contemple com o reconhecimento, o esforço e a dedicação que tem sido possível oferecer serviço público de qualidade no município. E também torcer para que se encontre os caminhos de resolver aquelas demandas que ainda não foram possíveis se dar solução. Essa é a minha expectativa. Desejar a todos os vereadores e ao quadro de gestor do município que tenham muito equilíbrio este ano, muita tranquilidade, muita paciência, que é um ano eleitoral. E eleição não é tempo de guerra. Eleição é época de se manifestar com boas ideias, com ideias efetivas e possíveis de ser realizadas. Isto é o que eu acredito e torço que aconteça em Mairi neste ano de 2024, porque aí quem sai ganhando é a população e é o município de Mairi, que por sinal é o município que eu tenho como minha casa, minha pátria e minha família. Estamos torcendo por Mairi e querendo o melhor por Mairi. Sempre fomos convictos e defensor desta ideia. Tenho 43 anos em Mairi e nunca deixei de procurar dar a minha contribuição para o desenvolvimento desta terra. Início dos trabalhos legislativos aqui na Câmara de Vereadores e Vereadoras do município de Mairi. Momento de falar da retrospectiva do mandato de Jobop e de Gustavo nesses sete anos e dois meses de gestão. Muito foi feito por esse município, mas nós temos ainda mais sonhos. Nós vamos buscar ainda mais políticas públicas para o município de Mairi. Nós vamos criar as condições necessárias para que esses sonhos sejam realizados. Principalmente para vocês, a população que mais precisa. Tenho certeza que o nosso grupo político está com a energia revigorada para trabalhar ainda mais por todos vocês.